Olá, vamos continuar nosso estudo? Deus te abençoe, meu irmão. Então Deus te dá o Espírito Santo. Você tem que lutar para receber. É o profeta quem está falando isso aí. Não é eu, meu irmão. Profeta, deixa isso aí claro. Então, prosseguindo aqui, na revelação da era de Esmirna. Eles são com os filhos de Israel, que saíram do Egito e pararam a beira da terra prometida. Ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Todos eles peregrinaram juntos. Todos viram as mesmas milagres de Deus. Todos participaram da mesma análise, da mesma água da rocha ferida. Todos seguiram a mesma nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Porém, somente 2 alcançaram a terra prometida. Somente 2 eram crentes verdadeiros ou reais. Não quer dizer que você creia na mensagem, saiu do Egito, saiu do mundo, saiu da ignorância denominacional, da cegueira denominacional, e crê na mensagem da hora. Se você não prosseguir, meu irmão, você vai ser mais um daqueles 2 milhões que morreram no deserto. Então, desde que isso é assim, somente 2 entraram. Então, os demais não eram crentes verdadeiros. O que fez a diferença? 2 ficaram com a palavra. Eles prosseguiram. Quando os corações dos 10 espias fraquejaram em Cades Barnea. Josué e Caleb não vacilaram, porque criam na palavra e disseram, somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podiam, porque Deus tinha dito, tem-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade e a libertação de Deus, eles não entraram no repouso, que é um tipo do Espírito Santo. E o profeta diz, portanto, você pode ver agora, mesmo que muitos poucos crerão até o ponto de receber o Espírito de Deus. Então, meu irmão, você tem que prosseguir. Você tem que prosseguir. Não basta só crer na mensagem. Mas agora, para te dar mais uma firmeza do que eu estou falando para você, mensagem de liderança, anote aí, parágrafo 58. O profeta diz, você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar. Você pode entender, você pode aprender os sete selos, você pode aprender os mistérios, você pode aprender o batismo, em nome de Jesus, crer no profeta. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar. Mas isto não lhe dá direito de vida eterna. E isto não lhe dará vida eterna. Você tem que aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Você entende isto? Você tem que aceitar a pessoa de Jesus Cristo para ter vida eterna. Ficou claro para você, meu irmão, que não basta crer na mensagem? Apenas? Você tem que prosseguir? Vamos continuar no próximo vídeo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo.